Em primeiro lugar, gostaria de congratular o município de Kilimani, os escritores da Zambésia, por esta iniciativa que considero importantíssima para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos. Em segundo lugar, também agradecer, uma vez que esta feira é dedicada à minha pessoa, à minha qualidade de escritor, de poeta. Estou bastante satisfeito por isso. Eu penso que esse tipo de iniciativas, estas que são de promoção de feiras a nível dos nossos municípios, devia ser realmente replicada por todos os municípios. Não interessa aqui quem está a promover, até porque o Presidente da República tem dito repetidamente que as boas ideias não têm corres partidários. Portanto, esta feira deve ser apoiada por todos, porque visa essencialmente dar aos nossos munícipes, as nossas crianças, aos nossos estudantes, a possibilidade de gostarem do livro, a possibilidade de amarem a leitura. Porque só com a leitura, eu tenho dito isso, é que podemos muito rapidamente desenvolver o nosso país. De modo que estou satisfeito, estou cá para dar a minha contribuição, vou dar palestras às escolas, vou conversar com os estudantes. Penso, portanto, que vai ser bonito, vai ser bonito transmitir a minha experiência de leitura, a minha experiência de escritores aos cidadinos de Clima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.